Música Galera, ó, e aqui, ó Já tá instalado aqui o ar-condicionado Acabamos de instalação Vou dar um vídeo aqui como prometido Do meu amigo Rodrigo, ó Ó de capricho Ó de capricho a bolquinha É, esse ar aqui ele fica Do lado contrário, tá pessoal Porque o teto da bolquinha Como a entrada tá muito aqui pra trás, né Se eu colocar ele no Virado pra frente Ele acaba passando muito aqui Pra trás do ar-condicionado, né Acabarzinho, mas pra trás, então O que eu estou por montar aqui é o contrário O ar-condicionado não tem problema nenhum E aqui, ó, por dentro Montadinho Aqui já tá com a Com a moldura Que ele já mostra também aqui A voltagem da bateria Tudo certinho aqui, galera É, então tá pronta aqui a máquina E você tem um bofizinho Quer montar um ar-condicionado Agora lançamento da história Não precisa de adaptação Nenhum, ó E aqui, ó Já tem fila já Aqui vai o Aqui vai o mesmo Ar-condicionado aqui Nessa Nessa gralinha, ó Vocês sabem que o O espaço dela aqui também é É pequenininho Então aqui vai o mesmo ar-condicionado Aqui nessa gralinha Que foi nessa Volkzinha aqui Beleza, galera? É isso aí Se você tem interesse em ar-condicionado Ou outro produto Ou gosta de caminhão Gosta de serviço A peçaria Segue a gente aí Daquela força no canal Valeu, galera Grande abraço aí Até a próxima Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí